Música 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 Ai macumbo Ai caramba Que bagulho doido Ai macumbo Eu sou o Thiago Reis Cadê a Bel Meu Deus Seja bem vindo a mais um vídeo Vou até falar um pouco mais baixo Hoje como vocês viram ai nesse Título de vídeo eu quero testar A lealdade Do meu amigo Renato Garcia galera Por que que a gente vai fazer isso? Todo mundo sabe Que a gente tem um quadro beleza Que o Renato né vem construindo Ao longo da sua vida que se chama Caçadores de lendo o que que é os caçadores de lendo Para quem não conhece são casas beleza Abandonadas onde a gente entra Tal 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 bem preparado tá ligado Com com armas com colete E dentro dessas casas né Tem algumas lendas e essas lendas Trazem coisas horríveis Que acontecem toda vez que a gente vai gravar E hoje eu preciso testar a lealdade do Renato A lealdade mesmo tá ligado? Dizendo pra ele que eu vou sair fora dos caçadores de lendo É rapaziada É isso mesmo Hoje eu vou falar pro Renato Beleza ali sentadinho com a câmera escondida Que eu não quero mais participar dos caçadores de lendo tá ligado? Eu não estou mais afim Falar pra ele que eu estou com medo Que eu não quero que a minha esposa Tamiris Não quer deixar mais eu ir tá ligado? E vou combinar entre a molecada entre a gente aqui Pra molecada falar alguma coisa legal Não que Renato deixa ele ficar tipo Fazer a molecada entender Que eu sou importante pra isso tá ligado? E eu quero saber o que que o Renato vai fazer sobre isso O que que ele vai falar Qual vai ser a reação dele Se ele vai falar Não Thiago tudo bem Tipo ah não vai fazer falta Não Thiago pelo amor de Deus continua Ah respeita sua opinião não sei Vamos ver a reação do Renato Quando ele souber que eu vou sair dos caçadores de lendo beleza? Por isso que o vídeo precisa muito da sua atenção Então já deixa aqui o like se inscreve Que mano vocês vão ver o outro lado agora do Renato Garcia Esse aqui é o coração tá ligado? Vamos sentir agora Vamos ver o que que o coração dele vai falar Não sei mano tô ansioso Tô até com um pouco de medo de fazer esse vídeo Porque talvez eu possa escutar também uma coisa que eu não tava querendo escutar Então assim é um vídeo complicado de fazer Mas eu quero muito testar essa lealdade dele beleza? Vamos ver se realmente eu sou importante pra esse quadro Se realmente ele gosta que eu fico Porque mano eu e o Renato nós no caçador o bagulho é doido mano Então vamos preparar as câmeras e bora ver a lealdade do meu amigo Ó Miei você entrou ali no quarto abriu a boquinha Rapidão Estamos se organizando pra ir pro caçador certo? E eu vou colocar uma câmera aqui ó Essa câmera escondida Eu preciso que vocês me ajudem Tipo fazendo cara de triste Ah tio eu não quero que você saia pelo amor de Deus Vou testar a lealdade do Renato Vou falar que vou vazar do caçador de lenda hoje mano Sair mano Simplesmente Falar que a Tamiris não quer mais Aí você é Ah Tamiris tinha falado Ah é Eu quero saber tipo Você nunca pensou isso? Você falou assim mano e se eu saísse do caçador? O que que o Renato faria? Tipo assim Será que ele vai ficar triste? Ele... Ah foda-se Ah fica triste né mano Então mas eu quero saber É um vídeo arriscado Eu posso talvez escutar o que eu não quero mais Mas se ele falar? Então tá bom tio É Então mas olha imagina Não mas e se ele fizer o contrário? Fizer o que eu acho que ele vai fazer? O que você acha que ele vai fazer? É isso que eu quero que no vídeo as molecada ainda Veja Eu não vou passar Então Eu quero passar isso pra molecada Só me ajuda beleza? Fechou? É nóis E você fica quieta aí moleque Você não vai falar nada não As mulheres que eu vou fazer Descreto Todas ao menos você Hein ó Vou gravar um vídeo agora Testando a lealdade do nosso diretor do caçador de lenda Eu vou comer amarelo Você me ajuda? Vou colocar uma câmera escondida lá embaixo ó Pode ver galera Já tá todo mundo se arrumando pro caçador A hora que tiver lá em... Não tá não Tá limpinho Hein Você me ajuda? Eu preciso que a hora que eu falar assim ó Olha o que eu vou falar pro Renato Renato estou vazando dos caçador de lenda Simplesmente assim Do nada Enquanto a gente tiver todo mundo pronto Do nada que a gente for sair Eu vou falar Renato Senta aqui Eu quero ver a reação dele Mano O que você acha? Se ele me manda embora? Você acha que ele... Então é isso que eu quero É então mano Eu acho que vai ser legal passar isso pro público Sabe? Falar que... Mostrar que a gente é uma família E que mano... Eu acho que ele não vai falar então vai embora Eu acho que ele vai falar pra você ficar Será mano? Eu acho que sim Vamos testar essa lealdade dele então? Você quer testar essa lealdade dele? É mano Vamos ver se nosso capitão é leal aos... Olha os... Olha os... Olha o grupo dele Vamos ver se ele é o cara mesmo Ele é mano Vamos testar mano Mas eu quero testar Vamos testar em vídeo Então eu já estou com medo dele Falar vai tomar do seu... É porque hoje o caçador tá botado Não tá nem sobrando vaga É verdade Não tá Se você quiser ficar ele vai mandar sempre Vou lá mano Eu chamei só o Renan do Dado se apareceu Daí o Miguel tava entregando o presentinho que ele fez pra galera aí Olha aí Tá a câmera dos agares Ei mano É que eu tava gravando ó Seguinte, já conversei com o Léo Eu vou testar a lealdade do Renan agora Assim que a gente vai saindo pro caçador Vou colocar a câmera aqui ó Já sei o que eu vou fazer O que? Vou preparar o marinho para quando chegar Duvido Então vai Eu sei o que você vai fazer Eu vou testar a lealdade dele Assim que... Vou sair do caçador Isso mentira Sai daí Mentira Eu achei que você ia fazer tipo Ah vou sair de casa Uma coisa assim Não não Vou sair do caçador de leda É por isso que eu falo que tem esse vídeo Eu dormi mano Ó Eu dormi ontem de ontem Pensei assim mano E se eu fosse sair do caçador de lenda Sai daí É um idiota E se eu fosse sair do caçador de lenda Chegasse pra ele assim ó No meio de todo mundo Porque só eu com ele Não daria tanta Ai mas o que que eu quero que vocês ajudem Vocês tem que falar ó Realmente Thiago Aquela vez que eu tava com você A Tamiris falou que não queria mais Inventa alguma coisa Pra Tamiris É Não mas tipo assim ó Pra ele entender Sai daqui desgando Vai não Daqui a pouco a gente tem que ir É só isso que eu quero que vocês façam Tá todo mundo sabendo Menos ele Fechou Vambora pro vídeo Então galera A câmera tá aqui agora Nesse exato momento Vou deixar aqui atrás desse negócio E ele já tá vindo Vai dar um pouco Vai dar um pouco Vai dar um pouco Titi Titi Vamos mano Só que antes eu precisava falar com você Um bagulho aqui ó Já que tá todo mundo aqui Estou atrasado mano Não, sente aí rapidão Eu precisava falar com vocês antes mesmo ó Seguinte Na última lenda Aconteceu aquele bagulho comigo Renan você fez errado Você pega e vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Chama ajuda Chama alguém Escutou né Velho você quase se machucou Mesma coisa pra você Não, eu fiquei estabelecendo Se vocês estiverem bastante Vocês me segura Mas eu tava os dois O Léo O Renan não deixou o Léo sair do carro Foi por isso Não mas vocês dois tem que ir junto Ou a base e deixa lá Eu gritei com o Léo Fica aí Tá pronto Então vamos mais Senta aqui Conversei com os molequinhos off Fiquei só de falar com você É uma parada Que vai talvez regaçar agora Mas é uma coisa que eu preciso fazer O que eu tô sentindo Falei com a Tamise A Tamise se escomordou É, o Thiago já falou Mas não fala nesse momento Não, mano Se precisamos falar agora Eu não quero falar O que a gente tiver lá Onde que a gente tiver bem legal Aqui Tem que ser do Cansador E você vem certo pra você, Renato Vai na voga então Não Eu preciso falar Mas é que o Thiago não quer ir Não quero ir, mano Você tá toda pronta já? Não, mas tipo Sabe essa sensação Tipo, ah mano Você vai Porque tipo Porra Você tá desde o começo Eu já tinha falado isso Por isso que ele não foi no último Cansador Não, não tô entendendo, mano Eu quero sair do Cansador Fala 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 Quero saber a sua opinião Se eu posso sair tranquilamente Tipo, eu não quero chegar aqui amanhã pra gravar E você Ah, você não é mais do Cansador Esqui isso aí, não Não É isso que eu quero saber Quero saber o que que você acha, mano Devolve o quarto Devolve o quarto Não, tô brincando, viado Que cachorra também, gente Não, sério Tipo, pode ser que seja por um tempo Você está zoando Não, sério Pode ser que seja por um tempo Pode ser, sei lá Seja pra sempre Não, porque se eu já vou pousar agora Pra sair do Cansador do Guido Eu posso entrar na equipe Rocket? Pois, cara Não, tô falando sério, amigo Eu vou Não, cara Eu vou Tira um tempo Tira um tempo pra você É, mano Ótima Uma vez que a gente foi Às vezes tem coisa que a gente nem mostra Mas eu me machuquei Mas eu também me machuquei não Ah, mano Mas Mas tipo Esse bagulhão BMX não é perigoso que o Cansador Mas dá medo, amigo É muito de madrugada E a gente de Coreia já tem medo de um dia Sei lá, mano Tem aquele projeto que você falou, né? Você quer caçar umas lendas aí Então É verdade Eu acho que meu já é louco É, porque se vai dar medo de alguma coisa é melhor É Não, sério, meu mano Eu vou sair do Cansador por um tempo Mas por quê? Eu quero entender o porquê você tá saindo Eu não entendi Porque eu tô com medo, mano Ah, mas você sempre foi louco Ah, mas eu não quero mais, Thiago Mas por quê? Eu quero que você respeite Eu quero saber o que você acha É para a filha Também, mano A idade vai chegando Thiago, mas... Ah, não é, mano Já aconteceu tanta coisa, mano Tipo Mas você vai largar tudo Nossa história, mano Ah, eu já não vou largar Vou estar aqui Se vocês quiserem que eu ajude Antes de vocês saírem Eu vou organizar de novo, mano Não, mano Eu preciso de um caçador igual a você, Thiago Se você sair da equipe Não tem um substituto pra você, mano Não existe, mano Não tem o outro Thiago Reis Como não existe o outro Renan Não existe o outro Léo O pouquinho é beleza Tô brincando Mas não existe outro, mano Se ele sair, eu vou ser o líder, né Não existe outro como você, mano Eu vou sair, mano Eu aumento o salário, mano Não, eu vou sair É questão de dinheiro Seriamente, é questão de dinheiro Não, eu vou sair de verdade Não tá bom oito mil reais? Mala que é, mano Vou aumentar só o seu Diminuindo um pouquinho Mas por que? Você ganha o dinheiro? Não ganha nada Não, brincadeira Brincadeira dessa parte É questão de dinheiro, né? Não é, mano Eu vou sair mesmo Não estou mais afim É questão de dinheiro pra mim Eu quero sair também Eu quero mais gravar, mano Você que deve ter Tchau Um milhão Vamos falar, você deve ter Um milhão de pessoas Que ainda estão dentro desse quadro Não, mano Mas ainda não tem ninguém Que ocupa seu lugar, velho Mas eu não quero mais Você é o líder, viado É melhor eu falar aquilo com todo mundo Do que chegar num quarto E depois você descer aqui Cara, até o último caçador Você vai, viado Ontem você falou Não, mas vai estar o Leda Se precisar a gente estar junto E agora você fala que vai sair Do nada, mano Foi Falei, eu coloquei a roupa Falei agora, mano Não vou, não vou Falo com os moleques Não, viado Eu já perdi duas equipes, mano Eu não sei que perdeu minha terceira, viado Se for sair, eu saio também Se for sair, eu saio também Eu não vou hoje Tira minha bota agora Você não vai deixar acabar isso Não vou Não vou no caçador Pronto aqui, ó Acabou Hoje não vai ter caçador não Se eu não for no caçador hoje Eu também não vou Eu também Não, ninguém vai Volta aqui, ó Tira uma bota Não, não precisa ser Não Mas o quadro pode continuar normal Não vai continuar normal, viado A gente é uma equipe Você acha mesmo, mano? É foda, velho É Com rancor, tá ligado? Na moral, mano Dá, dá um rancor Isso tá rindo Só assim, mano Eu acho que não é juro, não tem nada Você que fala Realmente eu quero sair Eu tenho um problema com alguém Olha, minha filha É comigo Não, mano É pessoal Só não quero ver esse cara Você não quer com o tempo pensar? Não, mano Nunca ninguém sai, mano Nunca Quem sai não volta Não volta, não volta Você tá ligado Você sabe das regras Mas eu quero que você Você não quer pensar, mano? Já pensei, hein, Renato? Falar pra você Pra tá gravando isso aqui Olha, olha Esse moleque olhando pra mim, ó Você acha que é fácil, tá? Como você acha que é a cara que eu tô aqui? É isso aí, ó É o mesmo que eu tá aí, ó Eu acho que eu sou boa Não, mas tipo Se eu fosse falar assim Ó, sua mãe tá ali, tá escutando Sério, minha mãe Ó, me coloca no lugar Sou pai, tenho filha Já aconteceu várias coisas Que às vezes não vai pro quadro Que machucas Eu não quero mais Eu não quero Eu não quero Ah, Rê Se ele não quer mais participar Vamos respeitar E o lanche É só do caçador O lanche dele já vou tirar Do samba Caralho 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 Sai não entra mais Vai ter que se respeitar Sai Mano, vê se isso você quer Se, mano, não importa Um mês, um ano, dois anos Mas você acha que eu faço diferença? Você acha que eu vou fazer diferença? Você acha que eu vou fazer diferença? Faz, já Então eu sou importante no caso É, você faz diferença Você vai... É menos pão É É Eu falo assim, ó Sai Só uma gente que eu vou respeitar Deus sabe de tudo, mano Sai uma semana, duas semanas Um mês, dois meses Não basta Só que assim Caçador nenhum volta, mano Não pode voltar Só que você, mano O dia que você fala Vou voltar As portas do caçador Estão abertas pra você, mano Voltou, você Volta no... No outro dia Sério mesmo? Volta, Liano O seu pode tomar no fogo, gato Ah, mônica Sim, hein Fechou? Tô testando aqui, né Na verdade, eu tenho uma câmera aqui Ó, tá ligado ou tá aqui, ó A filha da mãe Volta lá Tô testando a sua lealdade, gato O que tem? Tô testando a sua lealdade, gato Coloca a bola Todo mundo sabe Eu tô aqui atrás desse aqui, ó Vamos, gato Ali, ó Ali, ó Eu tô meio engraçado aqui, o exemplo Não, eu não Você tá me acusando, gato É, eu vou atirar um tom, pô Assim Eu tô só brincando, gato Não sei como não rir, mano Não, mas na verdade, ó Juro, dá que impressa aqui Eu queria ter Eu, eu Eu me perguntei a minha vida inteira Eu tô tanto tempo nesse quadro Que eu falei Mano, se um dia eu chegar pro Renato Falar pra ele Ô, Renato, eu vou sair Qual que seria a sua reação? Conhece Conhece Eu não entendi nada da reação dele Não sei se ele queria que eu saísse Se ele queria me bater Se ele queria... Pô, esse vídeo agora Que o Thiago vai ficar com a bola cheia, né É, vocês viram que eu sou importante nesse quadro aqui, né Ó, pode colocar um pão na sacola lá Ó, mãe, sua mãe quase chorou Ó, ó lá, te juro por Deus, ó Olha, mano, não adianta Falar isso aqui pra qualquer um Menos pro burro Ninguém, ó, na moral Fiquei com medo hoje de escutar Talvez uma coisa que eu não queria Ó lá, sua mãe tá até chorando, viu Te juro por Deus Chorou, né? Chorou, mano É que eu avisei todos os moleques Mas nunca imaginei que a tua mãe viria aqui Vocês não sabem, o Thiago já chegou e saiu uma vez Verdade A mulher dele proibiu Não foi não, ixi Fala aí Foi da época da oficina ainda, é É, né Tava na Avena Pérola ainda É Verdade Minha filha tava nascendo Em vez de eu estar lá com a minha filha Eu tava no caçador, viadela Ficou brava comigo, verdade Me proibiu Fala mais que vocês possuem Foi o primeiro que trazer algo pra Pérola Por isso que a Pérola nasceu isso que não é Tadia Vai mano, vamos gravar esse caçador de merda Vamos gravar o que tem que gravar Pode vestir uma bota já? Tadia da Pérola Ah, eu... Tadia da Pérola Você igual o pai besta Eu queria que você chorasse Eu chorei, você não viu? Tadia da Pérola Tadia da Pérola Tadia da Pérola Não, que nem vem com esse bandage aqui não Você vai tampar minha boca? Nunca mais você vai ficar aqui Olha aí, eu tô rindo por aqui Se você gostou, deixa seu like Tadia junto mano, valeu a nóis hein Mano, foi bonitinho né A partir de hoje vocês sabem Se acontecer alguma coisa comigo que eu for sair Vocês já estão ligados Já vai mais tarde Já vai mais tarde Mano, foi bonitinho Na moral, comenta aí o que vocês acharam Da lealdade com o Renato, beleza? Foi notícia Se vocês gostaram, deixa seu like Tadia junto Valeu a nóis hein